salve corredores está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro testamos o programa fôlego mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida esse não é só mais um tênis de corrida este é um dos candidatos a melhor tênis do ano de 2024 muito comentado muito aguardado né muito aguardado desde o running event quando eles lançaram tênis mostraram tênis na gringa e aí as imagens do do elite v4 começaram a pipocar no instagram todos os canais de corrida do mundo começavam já começaram a falar pô tá aí pintando um tênis que deve ser fortíssimo candidato a melhor tênis do ano eu fiquei eu fiquei muito curioso a princípio porque o tênis é lindo né lindo e é muito curioso você pensar né que essa é a quarta versão desse tênis a new balance lançou quatro super shoes né os quatro elites foram completamente reformulados de uma versão para outra isso é muito louco que isso não é normal de acontecer quando você pega os super shoes das marcas né eles fazem um tênis eles fazem alguns implementos em algumas mudanças e a quarta versão do sslite e a quarta reformulação completa do tênis desse tênis não tem absolutamente nada a ver com o sslite v3 que não tinha nada a ver com o sslite v2 e com o elite foi o primeiro tênis é será que eu gostei você vai saber agora roda a vinheta iza carinha vamos lá de perto então antes de mais nada antes de mais nada de fazer um pequeno uma pequena introdução é de um de um ano para cá mais ou menos você a gente começa a perceber que as marcas na hora que olham para os seus próprios super shoes né tentam transformar esse tênis num tênis mais macio mais confortável está acontecendo com todas as marcas aconteceu com o alfa fly 3 que é mais confortável que dois aconteceu com rebelião pro 2 que é mais que é muito mais macio do que um e a new balance faz a mesma coisa aqui no sslite v4 é bem mais macio bem mais confortável a espuma as super espumas de pibex né elas estão sendo projetadas com para proporcionar mais conforto para o pé do atleta o que isso proporciona em termos de físicos de retorno de energia e mecânica é é um ponto a ser olhado porque porque a gente ainda não tem uma resposta em relação aos ganhos de performance efetivos né que uma entressola mais macia com uma placa de carbono inserida podem proporcionar ou não para um atleta tá o que a gente teve é de relevante foi o quebra a quebra do recorde mundial lá em chicago ano passado pelo kipton usando o alfa fly 3 que tem uma espumza um ex mais mais macio do que era o do alfa fly 2 tá mas não existe ainda nada que comprove que uma entressola mais macia faça com que a placa trabalha melhor tá bom essa introdução que eu queria fazer vamos lá na câmera aproximada você já tá vendo este é o lindíssimo talvez seja o tênis mais bonito do ano é sc elite v4 da new balance o cabedal dele mudou completamente né eu v3 trabalhava com nit agora aqui no v4 o que a gente tem aqui é o phantom fit que é um mexe mexe barra tela tá que ele tem é tramas duplicadas nas partes onde ele deve ser mais durável então aqui na biqueira ele tem uma trama duplicada em cima do toolbox é uma trama duplicada a logo da new balance é um material fusionado tá na parte interna o n é menorzinho mas também é material fusionado e o mais legal desse tênis ele tem um clipe contra forte raso tá raso e que vem até a base do tornozelo aqui ele não é ele não tem um colar né padrão de superchu porque normalmente os colares de superchu são aquela tripinha com uma almofadinha interna então o que a new balance faz aqui ela dá uma duplicação bem econômica mas é uma duplicação de tecido que a gente tem aqui no colar é lindo tênis espetacular a língua parece um neoprene mas também parece uma camurça cara se você olhar de perto você vai ver ela tem perfuros aqui para respirar porque esse tipo de material não é um material muito ventilado tá o sistema de amarração trabalha com um dois três quatro cinco seis furos mais um furos extra só que aonde os perfuros se colocam eles colocam um material fusionado bem legal o design que a new balance criou aqui aliás o design do tênis é espetacular incrível incrível agora o cabedal é bem fino bem respirável mas ele não se sustentaria sozinho por conta disso a new balance coloca uma tira você vê uma tira laranja que tá aqui dentro deixa eu mostrar pela parte interna se consegue ver melhor olá essa tira laranja é outro material de tpu que existe justamente para dar mais sustentação no arco do pé e na base na parte externa então você vai ter um tênis mais firme no seu pé menos mole o que é importante para o dia da competição você não pode ter um tênis muito mole no pé tá cabedal ficou lindo cara espetacular eu adorei o cabedal achei lindo problema de ser branco ele já deu uma manchadinha aqui eu corri na pista num dia que tava chovendo deu uma manchadinha na na parte da frente nada que uma boa lavada não resolva tá tênis é lindo lindo maravilhoso tá então primeira parte que o cabedal mudou completamente a segunda parte que a intressola também mudou completamente a gente tem duas mudanças muito significativas aqui porque o foi o céu que a gente tinha no esse elite v3 era um eva tá e aqui a gente tem um píbex cara e este píbex tá é um píbex expandido mesma coisa que eu te falei na semana retrasada vou só com o endorfinha elite que também é um píbex com expansão de injeção de gás aqui a gente tem a mesma coisa tá só que a new balance consegue fazer um material muito mas muito mais macio cara esse tênis é muito 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 esse material muito mais macio do que era o super comp elite v3 então aqui temos um píbex e dentro desse píbex temos uma placa de carbono que vaza aqui no solado tá que tem uma mudança também a placa de carbono foi redesenhada para esse tênis tá e uma das principais mudanças é que ela ficou mais fina tá a ideia era tirar peso fazendo uma placa mais fina você tira peso final do tênis tá e de acordo com a com a new balance diminuir a espessura da placa não alteraria em de nenhuma maneira o retorno de energia dessa peça beleza é isso então uma placa única de píbex com recortes muito loucos muito legais na parte interna também com uma placa de carbono interna o grande lance é que não sei se você lembra mas o esse ele tiver três a placa ela ficava visível até aqui na parte de baixo eles tinham colocar uma pecinha de borracha para proteger a placa aqui agora eles resolvem isso né com uma nova geometria de solado está vendo a geometria nova de solado aqui tem três peças de borracha já está na frente mas duas atrás para proteger esse material de entressola que ao meu ver vai se desgastar com mais facilidade do que o modelo anterior os oscelite v3 tá bom bom é isso tênis cara agora você vai saber o que eu achei enquanto você vê imagens de eu treinando com esse tênis é primeiro ponto negativo o novo material que é um material mais macio e a relação de bounce da placa com materiais mais macios ela exige que você tem um novo sistema de tecnologia o que acontece cara eu falo isso há muito tempo aqui é por exemplo por que que a placa de carbono funcionava no zoom x no vapor fly e não funcionava no zoom fly quando o zoom fly era de react porque o react era uma espuma muito macia quando a espuma é muito macia você não tem a responsividade qualidade adequada da placa por conta disso os pibics normalmente são materiais mais aerados mas eles têm uma firmeza tá então você tem que encontrar um ponto de equilíbrio quando eu falei do endorfin elite da salcone aqui eu falei para vocês que eles não encontraram esse equilíbrio que a entressola ficou muito rígida e eu vou te falar exatamente o contrário aqui no inubalance na minha opinião essa entressola ficou macia demais o tênis é muito confortável uma delícia correr com o tênis mas o retorno de energia é menos perceptível do que era no modelo anterior pelo menos essa é a minha percepção e eu te digo que isso vem de duas razões a primeira temos um novo material de entressola que é mais macio e aí a placa trabalha de forma diferente e temos uma placa mais fina e aí é uma questão de física você não vai me dizer que uma placa mais fina vai te dar o mesmo retorno de energia de uma placa mais espessa que não tem como você comprovar isso é impossível posso fazer vários vários experimentos físicos aqui mecânicos se você quiser para a gente provar isso é impossível a placa mais fina ela vai ter um ponto de bounce diferente da placa mais espessa e dentro de um material mais macio você percebe menos o retorno de energia nesse tênis tá bom esse é o primeiro ponto negativo o segundo ponto negativo é a estabilidade o tênis não é estreito tá ele é um tênis com uma anatomia bem padrão aliás ele é muito parecido com o rebel que foi lançado que é um tênis é exatamente o mesmo tênis só que sem placa tá e que é um tênis estável o que acontece com esse tênis é que este tênis com esse material de entressola por ele ser mais macio ele vibra mais também então a sensação de corrida principalmente para pronadores eu como sou pronador a primeira coisa que eu percebi quando eu pus o tênis para correr é que ele tem uma vibração lateral que vem do material de entressola ser macio demais tá porque que você sente a estabilidade porque o tênis é alto os super shoes são altos e eles tem que ser alto para a placa fazer o shape de colher e te dar o retorno de energia mas quando ele fica muito mole o fato dele ser alto vai gerar instabilidade e é isso que eu senti no tênis o último ponto negativo desse tênis para mim é o peso ele pesou na minha balança aqui 240 gramas no modelo 42 240 gramas não é peso de super shoe desculpe-me meu balance tem que abaixar esse peso ele tem que estar na casa dos 220 no máximo porque a briga nessa prateleira é uma briga na casa dos 200 muitas vezes abaixo de 200 gramas entre 200 e 210 esse tênis está com 240 é peso de tênis intermediário vamos aos pontos positivos o cabedal do tênis é uma obra de arte é maravilhoso ele respira perfeitamente a solução que o bale se encontra com esse material fusionado internamente né para dar sustentação aqui na base do pé é maravilhosa maravilhosa e cara em termos de design eu não vou nem falar nada porque eu acho que é o tênis mais lindo mais lindo talvez que eu já tenha visto esse tênis segundo ponto positivo cara ele é um tênis muito confortável nem parece um super shoe eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim mas nem parece um super shoe você vai correr com ele cara dá pra você rodar macio com ele tranquilo cara então assim não sei se é bom ou se é ruim mas que ele é confortável ele é muito confortável e último ponto eu já falei ele é lindo espetacular maravilhoso eu quero muito dar rolê com esse tênis estourei pra caralho a imagem aqui eu quero muito dar rolê com esse tênis cara e vou usar em muitos tênis aliás a New Balance está se especializando em fazer calçados de alta performance que são confortáveis e macios já foi assim com o Super Comp Trainer na versão anterior e está sendo assim com o Elite e também com o Super Comp Trainer novo que vai chegar em muito breve tá bom recapitulando pra você este aqui é o SC Elite V4 da New Balance ele tem 4mm de drop 240g no modelo 42 e o preço sugerido dele é R$ 1.999,90 vou deixar o link aqui embaixo no site da New Balance hoje está esgotado mas eles estão sempre repondo quando tem a reposição se você for fazer a primeira compra tem um desconto de 10% certo Jéssica? compou a primeira compra compou a primeira compra tem o link da Velocita aqui embaixo também que também tem o tênis tem todos os links que a gente achar a gente vai deixar aqui embaixo compra por esse link você está nos ajudando e não se esqueça de entrar no link que está aqui embaixo também que é do grupo do Telegram que lá a Jéssica aposta todo dia centenas de promoções e ofertas para vocês certo? se você já está usando esse tênis me diz o que você achou que eu quero saber a sua experiência porque todo review é sensorial essa foi a minha a minha experiência com o tênis eu quero muito saber a sua opinião porque eu antes de fazer qualquer review eu vejo todos os reviews disponíveis sobre o tênis e é muito ambíguo esse tênis teve gente que concordou comigo e teve gente que achou o tênis o melhor o melhor Super Comp Elite já feito eu acho ele um tênis muito bom mas eu acho que ele perdeu em responsividade e ganhou em peso que são dois pontos que são cruciais na hora de você colocar um Super Shoe no topo da pirâmide entendeu? mas eu quero a sua opinião então deixa aqui a gente se vê semana que vem abraço pra você até lá tchau Música Música Música